causar, provocar. Um o quê? Provocar uma investigação policial ou provocar uma ação penal contra alguém que é inocente. E a pessoa sabe que é inocente. Pode ser praticado por qualquer meio, pois é um crime de forma livre. Ou seja, ele pode denunciar na Secretaria de Direitos Humanos, ele pode ligar para a Corrigidoria do Ministério Público, ele pode ligar para o Disque 100. Tem várias formas de ele fazer. Certo? A denunciação caluniosa pode ser direta ou indireta. Direta quando o próprio agente dá causa de forma verbal ou escrita. Ou indireta quando o agente faz com que a notícia chegue à autoridade por qualquer meio. Tipo, no caso que nós estamos falando, a gente sabe que é uma pessoa, existe a suspeita que é uma pessoa da própria família que tem interesse de desestabilizar, já são pessoas de idade, e que morrendo alguém vai ser beneficiado, cometer alguma coisa nesse sentido. Então, ele diretamente dá causa à investigação. Mas ele pode também fazer com que um fato inverídico chegue ao conhecimento da autoridade para a autoridade instaurar e não ser. exemplo, o que já foi feito. Ele conseguiu fazer com que a notícia chegasse à autoridade que estava havendo um sequestro na casa lá do senhor, com a senhora, e não era verdade. Ele estava assistindo televisão e jantando. Então, eu tenho a forma direta e a forma indireta. Pena aumentada em um sexto, causa de aumento de pena. Se o autor servisse de anonimato ou nome falso. No nosso caso, desse exemplo, ele está usando anonimato. Porque a Secretaria de Direitos Humanos recebe denúncia de todo o Brasil. E a pessoa não precisa se identificar. Todavia, tem um detalhe que hoje o investigador, ontem, o investigador falou para mim. Doutor Franklin, há necessidade que a Secretaria tenha um filtro. Porque se o Ministério Público já foi lá, já constatou que a denúncia é falsa. Se a Polícia Civil já foi lá. Se a Polícia Militar já foi lá, a Secretaria de Direitos Humanos, quando recebesse a denúncia da mesma pessoa, dizia, poxa, será que o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar estão mentindo? Será que o Propaz está mentindo? Bom, então ele está se valendo do anonimato. Dar causa à investigação administrativa, à sindicância ou procedimento administrativo. É crime. Não só um inquérito, como um processo, como sindicância, como processo administrativo. Você acusar um colega de trabalho falsamente, e dar causa a um processo administrativo, é crime. Contra alguém, o crime de denunciação caluniosa exige que a imputação seja feita contra alguém. Ou seja, contra a pessoa determinada. É o que eu digo. Não existe a denunciação caluniosa genérica. Se você disser, olha, a bandidagem lá em determinado local está traficando droga. Quem é a bandidagem? Tem que ser fulano, ciclano e beltrano. Nomes, eu quero nomes. Até porque, na hora do oferecimento da denúncia, o promotor precisa colocar os nomes e precisa individualizar a conduta. Senão, eu não tenho como responsabilizar as pessoas. Há também a denunciação caluniosa com imputação falsa de contravenção. Eu não só posso ter a denunciação caluniosa com a imputação falsa de crime, como eu posso ter a denunciação caluniosa com a imputação de contravenção que está prevista no parágrafo 2º do artigo 339 do Código Penal. Confiram, por favor. Diga lá. A pergunta é, eu posso fazer uma denunciação caluniosa no processo administrativo como? De forma indireta. Ele faz chegar à mão do sindicante provas falsas sobre aquele funcionário. Chegando provas falsas, a sindicância se baseia em provas falsas, abre o PAD com as provas falsas e ele pode ser punido administrativamente com as provas falsas. Depois se descobre, e se descobre que ele fez chegar aqueles documentos à sindicância. Ele vai responder por denunciação caluniosa. Diga. O senhor quer perguntar? Pergunte. Naqueles crimes em que o Código Penal admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica, como nos crimes ambientais, pode ser diretamente contra a pessoa jurídica. Sim. Mas nos outros crimes em que o Código não admite a responsabilidade da pessoa jurídica, a responsabilidade que eu digo criminal, eu tenho que individualizar e citar o nome dos diretores responsáveis por aquele eventual dano que está sendo praticado a pretexto de atender o interesse daquela pessoa jurídica. Mas são pessoas físicas, os diretores que estão praticando aquele dano, violando aquele bem jurídico. Estão repetindo. Pessoa jurídica, só naquelas hipóteses em que o Código permite a responsabilização por dano à pessoa jurídica diretamente. Exemplo, dano ambiental. Nas demais hipóteses em que o Código não responsabiliza a pessoa jurídica, eu tenho que indicar o nome dos diretores da pessoa jurídica, que são responsáveis por aquela violação do bem tutelado pelo Estado. Tá? Denunciação caluniosa pode ocorrer de duas formas. O crime realmente aconteceu, mas o denunciado não participou. Posso realmente ter um crime, você tem raiva de uma pessoa, e você denuncia ele caluniosamente, dizendo que ele participou do crime e ele não participou. Mas eu também posso ter o agente inventa o crime e atribui a determinada pessoa, que é o caso desse, dessa situação lá de Coracique, que está causando um grande transtorno para nós do MP, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, porque toda vez que vai uma autoridade lá, a pessoa acrescenta o nome da autoridade, completo, na denúncia, encaminha, como se a pessoa estivesse pegando propina para não tomar providências. Vamos já chegar. A pergunta é, qual a diferença entre denunciação caluniosa e calúnia? Vamos chegar lá. Tá? Se o fato tiver uma excludente, não há denunciação caluniosa. Você denuncia uma pessoa que realmente matou outra. Mas aquela pessoa só matou em legítima defesa? Então não há denunciação caluniosa. Você não inventou a história. Ele é inocente porque há uma absorção imprópria. Ele, na verdade, o fato é típico, mas não é antijurídico, porque ele está sob legítima defesa, por exemplo. Então não há denunciação caluniosa. Tá? Se a denunciação caluniosa foi praticada no interrogatório policial, um acusado fazendo denunciação caluniosa em relação a outra pessoa. São vários acusados. Não há denunciação caluniosa porque prevalece o entendimento de que as palavras proferidas em interrogatório são meios de defesa. Portanto, fazem parte da autodefesa. E até orientada pela defesa técnica do próprio advogado. Portanto, não é denunciação caluniosa o que o interrogado fala perante a polícia ou perante o juiz. Vamos chegar lá. Calma. Diferença entre denunciação caluniosa e calúnia. Vamos chegar lá. Elemento subjetivo do tipo dolo direto, onde ele sabe que é falsa e dolo eventual não existe. Porque, peraí, eu não devo assumir o risco de produzir o resultado. Muito embora isso em tese seja possível. Não temos aquela situação. Eu já tive como promotor do júri em algumas situações o cara pensa que era o fulano chega a dizer na polícia olha, eu vi que entrou na casa foi o fulano assim, 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 assim. E depois se descobre na instrução processual que era uma pessoa parecida com ele. Então, ele se equivocou. Ele fez uma denunciação caluniosa se for com dolo e aí sim eu vou puni-lo dolo direto. Se for com dolo eventual ou com culpa consciente ou inconsciente eu não posso punir a pessoa. Porque ele se confundiu. Ele pensou que fosse o fulano e era o cicrano. Existe muito isso, gente. Tribunal do júri você vê muito a testemunha dizendo categoricamente foi o fulano mas não era o fulano. O exame pericial diz que não foi o fulano não tinha como ter sido ele mas tinha uma pessoa parecida com ele que na mesma hora no mesmo praticou a conduta. A pergunta é se ele por negligência imprudência e imperícia faz uma anunciação de uma pessoa ele não responde por denunciação caluniosa ele só responde pela denunciação caluniosa se ele agir com dolo direto. Ele sabe que ele está denunciando uma pessoa que não é que é inocente agora se ele se confunde e acaba falando que é fulano e é cicrano ele não responde por denunciação caluniosa é isso que eu quero deixar bem claro. Não há o dolo ele agiu com negligência e foi negligente eu particularmente enxergo muito mal se me pedirem para ser testemunha de um crime que aconteceu a mais de 20 metros de mim esqueçam eu não vou conseguir identificar o rosto da pessoa eu não enxergo e aí eu vou dizer olha não sei eu não sei bom eu acho que se eu disser que foi o anão eu estou agindo como excludente de ilicitude o favor da turma sim mas aí preste atenção nós estamos falando na testemunha na pessoa que denunciou a pessoa que viu o crime o erro de pessoa aí que o aberrácio íctus pode ser praticado quando em relação ao agente o que eu estou te dizendo é que o erro em relação a uma denunciação que é feita por culpa não é denunciação caluniosa porque a denunciação caluniosa exige o dolo direto ele está consciente e vai prejudicar aquela pessoa consumação consuma-se com consuma-se quando o delito é iniciada a investigação ou o processo judicial ou administrativo não basta notícia então esse caso lá de Coracy que eu estou falando para vocês está consumado o crime? está porque se abriu um inquérito contra as supostas pessoas que estavam recebendo propina tentativa é possível? é exemplo anarra o fato mas por circunstâncias alheias a sua vontade o processo não é instaurado o inquérito não é instaurado a sindicância não é instaurada o PAD não é instaurado mas ele não é o fato só olha o fulano está fazendo tal coisa que é infração disciplinar não foi apurado agora chegou a hora qual a diferença entre denunciação caluniosa e calúnia? bom primeiro a denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça a calúnia é um crime contra a honra primeira diferença segunda diferença é que a calúnia é uma imputação falsa de um crime você está imputando a uma pessoa uma conduta delituosa na denunciação caluniosa é a imputação de um crime ou de uma contravenção que deve dar causa a instauração de uma investigação ou de um processo a calúnia não exige que se dê causa a instauração de inquérito ou de sindicância ou de pade ou de processo judicial a denunciação sim você imputa um crime a uma pessoa na calúnia eu normalmente imputo simplesmente para ofender a honra dela da denunciação o objetivo por detrás disso tudo é a abertura de uma instauração de uma investigação ou de um processo ou de uma sindicância ou de um pade tranquilo né tem muito o que dizer na calúnia a intenção do agente é ofender a honra na denunciação a intenção do agente é instaurar uma investigação um processo um pade uma sindicância os dois crimes não irão existir conjuntamente não posso ter uma calúnia e ou uma denunciação caluniosa ou ocorrerá a calúnia ou a denunciação caluniosa dependendo da intenção do agente se a intenção dele foi ofender simplesmente a honra calúnia se a intenção dele foi imputar um crime para que contra aquela pessoa fosse movida uma investigação um inquérito uma sindicância um processo judicial denunciação caluniosa depende da intenção nós estamos vendo nesse caso de Coracy que a intenção mesmo é que fosse aberto esse inquérito para infernizar a vida do cidadão lá já é um senhor de idade com outra senhora de idade que cuida de uma senhora de mais idade ainda então é realmente uma coisa terrível bom na próxima aula nós falaremos sobre crimes contra a administração da justiça parte 2 pergunto alguma dúvida alguma pergunta tá